Por conta do projeto que a gente já faz, né? A nossa identidade africana. Daniel Garnier é rapper dos bons. O pessoal do Nono Mar já conhece, porque ele veio aqui no ano passado. E mandou umas rir, mandou a música dele, que a gente estudou. Aliás, estudei aqui, estudei lá na minha corredorinha. Não dá pra saber se isso é aula ou se é lazer. Estar aqui com você, com você é muito prazer. Nono A até o nono E, ou nono D, eu não sei. Chamo aos manos que gravaram um CD pra chegar aqui na frente. Os caras de Piracicaba é terra quente. Eles não serem tão quentes, meninos os amantes. Chega aí o Piquinho é menino inteligente. Então licença pra chegar aqui, satisfação é daquele jeito rodar no coração. Eu também sou popular, cê pode ver a fama no barulho ao escutar. A gente vai fazendo a rima, vem chegando, pós-viagem. Mostrando desse jeito, nosso rap não é sacanagem. É coisa séria, mantenha a poesia. Eu quero sair, só vou pular com a tubaria. Por que a gente vai fazendo assim, na moral? E vai mostrando desse jeito o que é sensacional. Prazer, eu sou o Pinho, vou chegando no meu fim. Fala pra ele, se pavor, manda aí. Satisfação, rapaziada. Eu vou chegar, tá ligado, que é diferente. O rap é envolvente. Eu tô vendo uma rapaziada inteligente, competente. E várias minhas bonitas, tá ligado aí, parceiro. Eu vou chegar e pular tudo. Mas tudo prazer, tá ligado? É com respeito. Eu vou mandando aqui a minha rima, tem conceito. Pra chegar aqui e falar diferente. O rap, eu vou fazer o rap. E o repente, fazendo aqui a rima verdadeira. Aí, eu falo a checa, nossa capoeira. Você tá entendendo? Aí, satisfação. Eu sou o Pinho. Picha aí, na redão. E aí, rapaziada. Quem vai fazer o rap? Muito prazer, satisfação. Como ele já disse, eu sou o Alif Leite. Eu não faço freestyle. Eu não vou ficar fazendo essas rimas aí, que eu não sei. Então eu deixo pra quem sabe. Eu vim aqui. Eu sou apresentador da Batalha Central e da Batalha Sena do Louco. E aqui hoje a gente veio mostrar um pouco do nosso trabalho pra vocês. Quem aí conhece a Batalha Central ou Batalha de MCs? Tô conhecida daqui a pouco. Youtube.com.br Batalha Central. Tem todos os vídeos lá. Facebook.br Batalha Central também tem. É só chegar. Então a gente vai apresentar um pouco do que acontece nas ruas. Do trabalho que a gente faz nas escolas também. Obrigado pelo espaço. Peço licença para chegar. Daniel. Esse é o vídeo de filmar a matéria sobre a Batalha Central. A Batalha Central acontece há 4 minutos. A França usa bem fácil. Ela acontece uma vez por mês. Toda a segunda, sexta de cada mês. Ela funciona da seguinte maneira. Os MCs que vêm pra cá, se reúnem, além de fazer freestyle, improvisar, que é a rima de improviso, eles fazem uma competição, um duelo entre eles. E nesse duelo quem compõe a melhor rima na hora, pela votação do público, é o vencedor. E cada mês tem um vencedor, um campeão, que leva pra casa nada mais nada menos do que o título de campeão. Porque a gente não dá prêmio nenhum em remuneração, nada. E é só pode chegar com o vó, com o neto, com o filho. É tranquilo, ambiente bacana. Lazer gratuito e informativo. E a proposta da Batalha é simplesmente essa. É de reunir os amigos, trazer novos MCs pra cena e se fortalecer cada vez mais. Se você tá vendo aí, espero que você venha a ter ti um dia. Fica à vontade, seja bem-vindo. A praça é nossa, certo? E não é o programa do SBT. A Batalha, ela tá muito assim, inserida no rap, no funk. E só pra vocês entenderem um pouco. Levanta a mão quem curte ou rap ou funk. Quem curte ou rap ou funk, os dois, levanta a mão. Uma boa parte também, né? Vocês sabem de onde vem o rap e o funk? Os Estados Unidos. Os Estados Unidos, quem falou nos Estados Unidos? Aonde nos Estados Unidos? Quem sabe aonde nos Estados Unidos? Vamos chutando. Na rua. Na Bahia. Quem falou na Bahia? Eu aqui, mano. Eles já sabem tudo. Claro, pessoal. Vocês sabem que situação surgiu o hip-hop em Nova York, no Drone, na rua? Não? Opressão. Opressão. Exatamente. Quem morava diferente, ou melhor, igual na maioria dos lugares do mundo, quem mora mais afastado do centro? Quem mora na periferia? A periferia. Quem mora na periferia? Os pobres. Os pobres, negros, os baianos, os latinos, certo? E existia muita violência, de jovem para jovem, negro para latino, latino para negro, negro para negro. Uma violência, todos pobres brigando sem motivo. Até que um cara que se deu em cima a brilhante da roda, chamando África Brambata, teve um contato mais profundo com o conhecimento da sua origem, da África. E nesse conhecimento mais profundo, na verdade, ele fez uma redação na escola pública e ganhou uma viagem para a África. Ele foi para a África de ré, com tudo pago, graças à redação dele. E lá ele conhecendo mestres, griô, contadores da história afro, do mundo, falam assim, viu? Vocês estão brigando entre vocês, o bairro de vocês. Vocês estão se matando de graça. Vocês têm o mesmo problema. Então vocês têm que se unir, não se matar. E aí ele começou a refletir sobre a participação dele em grupos, em gangues. E ele começou a pensar seriamente sobre isso. Pô, porque é realmente, a gente tem o mesmo problema. Falta luz para todo mundo, falta lazer, falta escola, falta saúde. Então por que a gente está ainda, além disso, a gente ainda se mata? E aí ele começou a passar essa ideia para a gangue dele. E eles tentaram um acordo de paz entre duas vezes que iam se enfrentar. Não necessariamente esse cara, mas essa ideia chegou nesse assunto. Vamos então fazer uma tratada de paz. Alguém sabe o que aconteceu nesse tratado de paz? Entendi. Era subir e barrar com a guerra. E daí o cara, com a influência do... Alguém deve falar de Black Panther? Alguém levanta a mão que eu ouvi falar já de Black Panther. Já ouviu? Que eram os negros que se juntavam para defender seus próprios direitos. E ele tirou pressão. E o Black Panther se encaminhou um cara para evitar o conflito de gangue. Você sabe o que aconteceu com esse cara? Não. O cara morreu. E aí depois dele ter morrido para ele apaziguar o conflito, vocês imaginam o que aconteceu depois? Ou não? Deu ruim. Deu ruim? Guerra de gangue? O que mais? Pior mais. Você sabe o que eles fizeram? Eles ainda assim mantiveram o tratado e falaram assim, ó, mesmo de nós morrendo, nós não vamos revidar. Porque esse lanche não vai ter fim. A gente vai manter o tratado até o final. E aí as velhas começaram a conviver melhor na rua. Quem que falou rua? Minha rua começou a ser um espaço de encontro, de dar as diferenças. E eles já tinham o hábito de trazer os sons assim, de fazer o som, e gratificar, e dançar, e tudo mais. Nesse meio, tinha outro cara, chamado, ele é chamado, ele foi o rapido DJ Kuberk. e ele tinha uma irmã, é... daqui a pouco eu lembro o nome dela, e foi de novo. É... Enfim, eles queriam juntar grana pra comprar o material escolar, e ver que ele tá com as árvores. E aí, eles falaram, pô, vamos fazer uma festa. E eles fizeram um flyerzinho da festa, marcaram o endereço da rua, um transcrição, outra... outra tala. Era uma coisa assim, 80 centavos de dólar por milírio, uns 40 centavos de dólar por milírio, uma coisa assim. Pra comprar lápis, papel, papel, papel. E aí, nessa festa, foi a primeira festa, assim, muito parecida com o que é, hoje, no nosso hip hop. Esse foi o Clyde Campbell. Sim, o Clyde Campbell é o nome dele, não é? O Clyde Campbell era um DJ, e ele trouxe esse ávito da Jamaica, ele era um... um menino de 14, que dizemos, jamaicano, que assim como vem muitos nordestinos pra São Paulo, que é uma oportunidade melhor, você quer que vários espaços, as avós, até... é... os grandes anúncios dos nordestinos, e muitos batidos pros Estados Unidos, também, tentar uma chance melhor. E ele era um filho jamaicano, que foi a principal, a gente tem que ter uma chance melhor. E na Jamaica, tinha um rolê, que os caras colocavam umas caixas de som maior do que o lugar, e eles faziam um som muito pesado. E era um espaço que eles trocavam ideia, faziam som, e também passavam os informes no bar, no que tava acontecendo, e tudo mais. E ele meio que trouxe esse ávito aqui pra os Estados Unidos. Só que o som da Jamaica, qual que é o som da Jamaica? Red. Era uma coisa mais red, mais raga, mais... mais... escada, uma coisa mais dominada, assim, tá? E nos Estados Unidos, em Nova Iorque, em 1970, qual que era o som? James. o que que você falou? James? o que você falou? Jazz? Jazz demais, também. Rock também. Blues. Blues. Funk. Mas não, o funk deve seguir bem. É o funk do James Brown. quem não conhece o James Brown, levanta a mão. Você não conhece o James Brown? Eu sei o resto do que conhece o James Brown. Fale uma música do James Brown, porque você não conhece. Fale uma música do James Brown aí. Boa resposta. Se fosse pequeno, eu poderia lançar. Enfim, e esse movimento, foi um movimento, que o pessoal de grande começou a tomar consciência, e ao invés de eles entrar em conflitos físicos, eles começaram a disputar na dança, na descompetagem, começaram a produzir artes gráficas nos muros. Nos trens, eles mandavam a mensagem para a cidade inteira, grafitando os trens, porque daí ele grafitava também, que ele tirava no bairro e até o outro lado. E eles começaram a resolver de outra forma aquele conflito, aquela... É uma coisa que vocês também têm, assim, muito forte. Fogo. Então eles começaram a resolver o fogo deles de outra forma. Em vez de dar soco em um outro, e dar tiro, ah, vamos fazer uma batalha de rima, igual a gente fez aqui. E daí era o momento que eles tinham para pensar os assuntos, para se aproximar, para ver que o conflito não precisava chegar até o extremo da morte, podia ser dialogado, podia ser dançado, podia ser ressignificado. E aí, a história afro-brasileira começou... Afro-brasileira não, afro-americana, no caso, começou a ser restaurada, igual a gente faz na escola hoje. Então eles começaram a fazer naquele momento que a gente faz na escola hoje. De trazer a história, de trazer as lutas. Porque, para 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 pensar. a maioria aqui tem pelo menos sangue índio ou negra, não tem? Mesmo que na pele não pareça. Não é? Agora pensa. Foram milhões que chegaram aqui de navio. Certo? Nos navios, muitos já morreram de doença. Certo? Nas fazendas, muitos já morreram, apanhando também de doença. É ou não é? E todos nós aqui somos filhos que não morreram. Então a gente tem uma história de resistência muito grande. Resistência em todos os sentidos da palavra. 10 da natureza de resistir aos maus tratos, resistir à viagem, resistir à tristeza, até resistir, ainda falando da cultura afro, no caso do nosso, a cultura brasileira. E por essa importância, como quando os negros chegaram no Brasil, quando os índios foram integrados na sociedade urbana, você já viu isso uma oficina da Elaine evitando os índios. E os nossos sobrenomes são de que? Origem em quê? Nosso sobrenome. Santos, Santos reina onde? Santos, Santos, a Taipininha. Santos, Oliveira, Ferreira, Silva, Ferreira é alguém que mexe com o ferro, não é? Oliveira. é árabe. Português. Português. É. Aí depois tem alguns italianos, alguns espanhóis. Vocês já viram algum negro com sobrenome negro? Vocês já conheceram algum negro brasileiro com sobrenome africano? Não, né? Nem com sobrenome indígena. Vocês já viram? Vocês nem sabem que é mais? Hã? Também. Então, então o que eu quero dizer, a história, tem muitos negros, muitos índios, mas os nomes não foram passados, a história não foi passada, e o rap tem uma ideia de resgate da história, da origem, para a gente saber de onde veio e para saber se o que vai. Para a gente parar de se ofender e construir algo. E a batalha central veio disso. Eu queria perguntar quais são as influências de vocês, dos nomes, sei lá, dos artistas aqui do nosso país, aqui do Brasil. no meu caso, quando eu comecei, as minhas influências eram RZO, Taíde, X, depois eu fui conhecer os gringos, Tchopak, Snoop Dog, Paldinho Bochecha também, me influenciaram. É verdade. Esses foram que me influenciaram na minha base, e depois veio outros, Elicida, Criolo. Então, no rap, principalmente, o primeiro que eu ouvi foi Racionais. Eu morava em Minas, na sua edição de Minas, eu morava lá e um amigo, o amigo da equipe de samba, que estava morando lá, falou, pô, vem cá, vou te apresentar uma parada, que botou um som relacionado, capítulo 4, versículo 3, e ali eu choquei, assim, não tinha visto nada tão direto, tão diálogo, tão firme e tudo mais, e ali foi o primeiro com o rap. Aí depois veio Gabriel Caçador, aí eu comecei a pesquisar através disso. Só que antes disso, pô, eu gostava de pagode, exalta samba, Zeca Pagode, reggae, pra caramba também, Conte Equilíbrio, Night Roots, ó, tem váter, na verdade não tem, eu não sou fruto do, tipo, desde criança, eu vim do hip hop, enfim, igual tipo, picha, assim, que já frequenta mais tempo. eu conheci na minha adolescência, e lá em Minas, ainda assim, eu tava morando em Minas, e lá eu não tinha, tipo, na cidade que eu morava não tinha, não existia, ninguém falava disso, e eu fui só ter proximidade quando eu mudei pra Pirescaba, que aí eu conheci através de pesquisa, eu fiquei sabendo que tinha uma batalha lá, aí eu falei, porra, vou pesquisar, ver como é que é. Aí fui, e adicionei o Garnet, falei, porra, ele é um bonecão, né, falei assim, nossa, trocar ideia, né, trocar ideia com esse negão aí, grandão aí, o cara deve ser boladão, claro, cheguei pra trocar, o cara é o Arthur, tá ligado? Pô, ah, eu não tenho, mas eu não sou doido. E aí, as influências foi de tudo, assim, a música é, a música é brasileira, eu gosto de música nacional, eu não sou muito pegado, eu não entendo inglês, assim, é da hora de produzir, eu sei que tudo vem de lá, mas pra mim, eu gosto de saber o que a pessoa tá falando, é, não sou dançarino igual você, né, grandão? E é isso aí. Bicho, fala das suas trauminhas, coisas, sobre o contato com o rap, acho que foi, quando eu tinha oito anos, o diabo na arma chegou e me mostrou o som do, do Emerson, do Emerson. Aí, pô, eu gostei da batida, achei legal, passa, porque não entendi a porra nenhuma, mas daí ela foi lá, e aí me mostrou um outro som, que é do Racionais, do disco, sobre o Inferno do Inferno, e era, São Paulo, pior que perdo, tudo, em 1900, também. Foi esse som, acho, que eu tive o primeiro contato com o rap, assim, com oito anos, aí depois disso, eu comecei a dançar, fui b-boy, não, fui, não, 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 a perna do pai já não aguenta mais. Dancei durante seis anos, mais ou menos, ao som de África Bambaca, ao som de Fatback, e James Brown, por aí vai, os fãs, aí, aí a batalha, eu só fazia rima pra zoar, só pra brincar com os parceiros, até acontecer a batalha central, mas eu sou que nem o Pini, eu prefiro escutar música nacional, tanto que a minha influência maior aqui é o samba, adoro o samba, porque, tanto por ser uma coisa igual ao rap, porque tem versadores também de improviso, não é só aquela coisa romantiquinha que o nego peça, e tem uma diferença entre samba e pagode também, e aí eu comecei a batalhar, foi em 2009, acho, foi isso, né, aí eu desempecei na batalha, gostei muito disso, então aí até hoje, fazendo acontecer essas paradas, então, só pra vocês que estão sintonizados, vocês vão dar um tema, e eles vão, batalhar sobre o tema, negros, mais um tema, dificuldade, negros, dificuldade e navio nebreiro, então vai, o primeiro tema, é negros, só que eles valorizam o fã, o conhecimento grego, e as vezes não, a cultura, por isso te levamos as caixas, pra rua, negros, tá na minha e na sua, pele no rap, é nela que ela atua, negros, tão tipo black, fazendo aqui o rap, na base do IPEC, falando da cultura, desse jeito aqui, a verdade é boa e crua, o ser humano, nasceu na África, depois veio pra América, essa história, na prática, presta atenção, veja no livro didático, ou então, pesquisa na MESC, seja prático, também tem a biblioteca, não esqueçamos dos vídeos do povo azteca, também tem o maia, também tem o inca, a lefinho é, do chocando trinca, cê tá ligado, agora é só pra te contrair, é só o MC, não vou te distrair, mas só pra não ficar esquisito, faz barulho, tem cachorro, olha o tipo bonito, mas você em raça, não tem disjeção, se estamos, você não se vai ter uma charla, são o dedo então, quem foi que separou essa parada, quem foi que fez, essa filha foi elaborada, tem o palo elaborado, é tempo que se me distinguiu, se o peito preparar, fala, transpira, matá-la, com a puta, deixa quieto, meu, vai fazendo desse jeito, esse é o envelho, já falei demais, agora vai você, vai pra essa moração, o que enrola desse provedor? Foi passada. Ela falou pra falar de que pico, é difícil viver na diversidade, ainda mais em São Paulo, nessa cidade, onde o que der é a necessidade, por isso é necessário, então humildade, também tem uma fadigabilidade, por isso tem que ter escolaridade, pra poder obter a dignidade, eu vou falando pra você, que dentro da BNG, é E.NG, não é só o NG, é brega também, é da Europa, porque eles valorizam o preço, só quando chega a Copa, pra chegar a tropa, pra nos inibir, corrigir, e daí eles querem corrigir, tive que fazer geneticamente, porque o cara que deixou eu lá embaixo, com o tamanho dessa mente, tá, e essa mente é muito grande, eu sabe, quando a sua consciente, também se expande, porque tem trabalho e educação, o que tá faltando mesmo, essa é a condição, é a condição de ter uma casa boa, poder dar um conforto, pra sua flor eu, poder botar ela lá no céu, no castelo, cê sabe o meu castelo, e aí tudo fica belo, mas não, tudo é um pra trás, trabalha 7 dias por semana, pra cá, merda do salário, e a gente vai fazendo assim, vai natural, eu só quero, aquilo que é bem também, os seus iguais, que estão aí, nos cusplados, através do ritmo, que a gente vai, só por isso irão, essa mensagem que a gente faz, pra descer dificuldade, sabe como faz, vai na paz, vamos na paz, na dignidade, o professor falou, o Dinávio Negreiro, joga o lá lembro, daquele filme Amistade, que eu assisti, ainda assisto, no tempo inteiro, que retrata todo o sofrimento, porque eles batem, não tem argumento, e é um navio que fica, no violento, e desse jeito, expressando os alertos, na maneira de falar, de interagir, se vocês gostaram, por favor, comecem a reagir. Não vou ficar só sorrindo, agora é você, a gente que vem vindo, no Brasil aqui, tem que ter muita fé, o transporte tá tão caro, eu tô querendo andar a pé, só que a minha gasolina é, no café, eu sempre ando acompanhado, de homem ou de mulher, o melhor mano, de ser humano, agora a minha parceira, que chega, chegando. e o menino, caindo. E o pastor, é o cara, eu vou te falar, o dinheiro vai ficar, se o banco, faço o resto, tudo dá prahná, até que fala no mal, eu tenho conectado, eu tenho conectado, eu tenho chocolate, eu tenho um soldado, eu tenho a ser, eu tenho Psycho, Palmas, salva de palmas Parabéns pela coragem, pela atitude que eu tava leve Eu vou viver, eu vou vencer Vou chegar, nunca vou parar de lugar Viver a vida sem todo esse preconceito Respeito sempre, educação a todo momento Vamos viver a vida sem olhar para trás Viver o mundo com respeito e preconceito e paz Eu vou viver, eu vou vencer Vou chegar lá, nunca vou parar de lugar O racismo é só pra pessoas ignorantes Se você é uma delas, pare nesse instante O Brasil é formado por várias etnias Brancos e indesentratos estão na sua família Mano, babu é negu e tudo Mas branco, não se ilude Porque é patatinho na maior satisfação Muitos falando de nada, fazendo discriminação Porque esse é meu conceito Muitos achando que é má e fazendo preconceito Mano, os caras vão lá, os portugueses Veio castigados e veio castigando os africanos Então pare e pense duas vezes Antes de xingar o peito, a história foi eles que fez O Brasil precisa de menos preconceito Porque todo mundo tem o seu direito Não interessa se é preto ou branco O racismo está em todos os cantos Principalmente na periferia Porque pessoas vão lá, porque não tem melhoria Educação e respeito não é o que falta E é isso que me exalta Sem peso por causa da cor da pele Mas calma mano, não se esquece Porque já viemos de várias lutas Obrigado, todos aqui mantemos a tenduta Dá pra parar com a discriminação Porque que eu saiba já acabou a escravidão Olha, quanta gente famosa Tudo podre de dinheiro, gente preconceituosa Se eles soubessem de onde eles vieram Eles calarem a boca e ficavam quietos Instrumental, tá na frente? E aí, José? Instrumental, tudo certo? Vamos! 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 Foi uma bela poesia, eu tenho um trago Agora eu vou batalhar com o vedão e com o magro Essa canção tá lá, o jeito que eu faço Tá ligado a minha improvisação E a zoeira tá ligado, parceira Tô rolazando nessa fita Porque eu sou gostalheiro Tchau, 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 tchau Olha, ela tá vendo isso Esse moleque tá até aparecendo É o Eurício E o Eurício, então E o Eurício, então, deixa eu falar Esse cara não nem sabe rimar Ele não cresceu, tá vendo o que? Eu espero que eu sou amante do Eurício Eu vou falar o que é do Flamidense Você sabe o meu parceiro aqui Você não tá vence Fala de que tem as orelhas de doente Mas em teu copinho parece um palito de dente Eu vou falar o que é do Flamidense Eu tô com a voz do Flamidense Eu vou te dar o Flamidense Eu mando com você Você quer rimar Mas não sabe nem o que vai dizer Eu vou te falar Falou que eu sou o Magrão Mas você não sabe o que eu sou Pronto Eu sou o Flamidense O seu monge tá parecendo mais um EP. Só um monte de palma, só porque tu me dá um ti do seu lado no empalma. Fiquem gostando aí, Mati. Não sei o que falar, Caixão sempre é o que eu quero. Garanta que você não vai perder nenhum episódio do Constor de Rima. Cadastre seu e-mail e também receba o convite para fazer parte do grupo no Facebook.